Todos juntos e Pulse! ULTRA! Eu amo demais a escola UA! O senhor conhece? Sim, ele é forte. Tomem cuidado. E Razer? O Aizawa não é um personagem tão popular com as mulheres. Porém, essa mulher é completamente apaixonada por ele. Só que apesar de tudo isso, ele não corresponde a ela. Quem diria que o professor sério teria uma mulher que vive dando bola pra ele? Comenta aí se eles formam um bom casal. Faz tempo que eu não te vejo cara a cara. Vamos nos casar? Não, obrigado. Se casar comigo, vamos poder construir uma família feliz que vai ficar rindo sem parar. Nosso amor mútuo floresceu. E aí? De provocar é sempre divertido, e Razer? Vem, galera! Eles são da UA!